Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje eu venho trazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu quero falar de um assunto que a gente sempre acaba esbarrando, que são as sétimas, tá? Sétima, sétima maior, onde que é, como que se encontra, como que faz, né? Eu percebo que muitos dos tecladistas aí, eles não têm muito noção do que é sétima, tá? E como identificá-las, ok? Então, vamos falar disso nesse vídeo, tá bom? Então, antes da gente ir aí para a explicação, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Bom, esse não vai ser um vídeo longo, tá? Vai ser um vídeo curto, né? Porque é um assunto simples de explicar, mas de suma importância, tá bom? Então, eu tenho aqui, a princípio, eu vou usar aqui a forma mais simples de se tocar os acordes, que vai ser Dó com sétima maior e Dó com sétima, ok? Então, eu percebo que o pessoal tem muita dificuldade com sétimas, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é de onde vem as sétimas, tá? Então, em resumo, a sétima maior, ela vem da escala maior do acorde, tá? Então, se você pegar, você tem que também ter em mente que todas as tensões, elas advêm da escala maior, tá bom? Então, guardem isso, tá? Então, o que que acontece? Se você pegar a escala de Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai ter aqui essa sétima, que é a sétima maior, de Dó maior, tá bom? Ok? Por isso que é a sétima maior, tá? Então, quando a gente fala em sétima maior, é que é uma sétima que vem da escala maior. Ah, William, mas no campo harmônico de Dó, tem Fá com sétima maior, né? Então, mas essa sétima do Fá, do campo harmônico de Dó, tá? Ela é maior por quê? Porque dentro do campo harmônico de Fá maior, vai dar essa nota, ó. Ó, campo harmônico de Fá, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi. Então, dentro do campo de Fá, o Mi é sétima. Entendeu? Ou dentro da escala, né? Então, vamos pensar assim, ó. Dó com sétima maior, por quê? Porque dentro da escala de Dó maior, o Si é a sétima, tá? Por isso, sétima maior, ok? Dó com sétima maior, sétima da escala maior. Fá com sétima maior. Então, dentro da escala de Fá maior, tá? O Mi é a sétima maior, tá? Então, por isso, sétima maior, ok? Por enquanto, até aqui. Mas e a sétima menor? Bom, algumas pessoas viram escrever alguns acordes aqui no YouTube e ficam, ah, sétima, sétima maior ou sétima menor? Primeiro, a gente precisa entender que sétima menor e sétima é a mesma nota, tá bom? É sétima bemol, tanto faz. É a mesma nota, ok? Então, assim, tenha em mente isso, que quando a gente fala sétima, a sétima sozinha, o número 7 sozinho, já é menor, já é bemol, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, Dó com sétima, essa sétima já é automaticamente bemol, ok? E de onde vem essas sétimas bemóis ou sétimas, né? Elas advêm da escala mixolídia, tá? Então, por isso que, às vezes, um acorde desse, a gente chama de sétima da dominante. Por quê? Porque é a sétima da escala dominante. Qual é a escala dominante? É o modo mixolídio, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a escala de Dó maior, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza? E se eu começar a escala de Dó pelo acorde de Sol, olha quem vai ser a sétima do Sol dentro da escala de Dó. Ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, tá vendo? Então, esse Fá, ele não é sétima maior, porque ele não advém da escala maior de Sol. Ele é sétimo da escala mixolídia, ou sétima da dominante, tá bom? Então, por isso que a gente coloca Sol 7, G7, entendeu? Tá indicando o quê? Que é uma sétima, tá? Que pode ser da dominante, ou pode ser uma sétima menor também. Mas, por que a sétima menor? Vamos lá? Se eu pensar no próprio Sol, tá? Sol menor com sétima. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, tônica, terça menor, quinta e sétima, né? Ou sétima menor, tá? E essa sétima, William, ela advém de onde, né? De onde? Ela advém da escala menor, tá bom? Então, se você pegar a escala de Sol menor, você vai ter essa sétima aqui, ó. Sol menor natural, né? Tá, ó. Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, essa é a sétima da escala menor de Sol. Então, nós falamos sétima. Algumas pessoas têm o costume de falar sétima menor, tá? Mas você não precisa falar sétima menor. Se você falar só sétima, tá explicado. Ah, Sol com sétima. A gente já sabe qual que é a sétima. Sol menor com sétima. A gente já sabe qual que é a sétima, tá? E aí, vem agora aqui o esquema aqui pra você não ter que ficar contando a sétima, tá? Porque dá trabalho, né? Como que você vai fazer pra identificar onde está a sétima ou a sétima maior? Vamos lá? Partindo do Dó maior, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vai, a oitava, pra gente ter a tônica aqui como referência, né? Tá? Se eu descer meio tom, ó, é sétima maior. Então, eu pego a nota, Dó, pego a oitava dela, tá? Uma tecla pra baixo, meio tom, é sétima maior. Tá? Se eu pegar essa mesma tecla e pular duas pra baixo, é sétima. Tá vendo? Sétima, sétima maior. Bem facinho de encontrar, né, ó. Pego aqui, ó, a oitava, meio tom abaixo, sétima maior, tá? Se eu pegar a oitava, um tom abaixo, sétima. Ok? Isso pra qualquer acorde. Se eu quero achar a sétima maior de Sol, eu vou pegar aqui o Sol oitavado, meio tom, sétima maior. Tá vendo? Um tom, sétima. Ok? Então, basicamente é isso que você precisa entender sobre sétimas, tá? Então, existem sétima maior e a sétima. A sétima é a mesma coisa da sétima menor que o pessoal fala. Tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Beleza. Pra finalizar, a gente tem a sétima da diminuta, tá? O que é a sétima da diminuta? Essa sétima, ela vem da escala diminuta, ok? Dificilmente você vai ver ela por aí. Mas a gente, muitas vezes, toca o acorde diminuto com sétima e não percebe. Eu vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem dó diminuto. Beleza? Vou pegar mais agulha. Tá, ó. Então, às vezes a gente toca assim, ó, e escreve como dó diminuto. Mas isso aqui é um dó diminuto com sétima, ok? A sétima da diminuta, ela tem um dobrado bemol, né? Então, imagina aqui, ó. Dó, tá? Oitava tá aqui. Sétima maior. A sétima, tá? Que normalmente é menor, bemol, né? Tanto faz, depende da escala. E a sétima da diminuta, ela tem um dobrado bemol. Ela é duas vezes bemol. Então, se a sétima maior é aqui, eu coloco um bemol, vem pra cá, mais um bemol, vem pra cá. Ok? É uma sétima dobrado bemol. William, então a sétima da diminuta é a mesma da sexta? É. A sétima da diminuta e a sexta são a mesma nota, tá bom? Só que só se aplica a acordes diminutos, ok? Então, beleza. Vamos lá. William, como que se escreve, tá? Então, eu vou mostrar na tela pra vocês. Vou tocar aqui, ó. Dó com sétima maior. Tá? Só vou usar uma mão. Então, você vai ter as escritas que mais se usa aí, né? Nos sites de cifra. C, 7, mais. Ok? Então, você vai ver aí C, 7, mais. Você vai encontrar aí muitos sites de cifra, tá? Algum esperto, né? Algum espertinho, né? Vai tentar me corrigir nesse vídeo, tá? Dizendo que sinal de mais significa quinta aumentada. Sim. Não seria correto escrever C, 7, mais. Pra dó com sétima maior. Porque o sinal de mais não significa maior. O sinal de mais significa quinta aumentada. Essa é a regra, tá? Porém, no Brasil, a gente não tem a cultura de seguir essa regra. Então, não adianta também você falar... Ah, esse cara escreveu dó, 7, mais. É dó com sétima e quinta aumentada. Entendeu? Que seria o correto, né? Porque a forma popular de se ler esse acorde é dó com sétima maior, entendeu? Assim acontece com outros acordes, tá? Então, assim, sempre que algum espertinho te corrigir... Ah, mas o sinal de mais é quinta aumentada. Você diz, eu sei que é quinta aumentada. Porém, a forma popular de se escrever é dó, 7, mais, ok? Quer dizer que tá errado? Tá errado, mas é o popular. Entendeu? É o popular. Então, assim, a gente acaba aceitando. Por quê? Porque se eu começar a querer ignorar tudo que já existe, a gente vai ter que aprender tudo de novo, tá bom? Então, é bom você saber o correto e saber a forma mais popular, tá? O popular, às vezes, acaba sendo errado, mas é o que todo mundo entende, tá bom? Outra forma de se escrever dó com sétima maior. C, 7 e o M maiúsculo ao lado do 7. Esse sim tá correto, tá? Então, esse é o dó com sétima maior, tá? Que é o mais correto aí que se tem aí, ok? Também tem a forma que os americanos escrevem, né? Eles escrevem a sétima maior como major 7, né? M, A, J, 7, tá? É a mesma coisa que sétima maior, tá bom? E ainda nos songbooks de jazz, né? Eles costumam colocar um triângulo do lado para indicar que é sétima maior. Então, dó, triângulo. Também significa sétima maior, ok? Então, assim, é bom você ter esse entendimento, porque o dia que você ver, você já vai saber. Olha só, isso aqui é sétima maior. E vai tocar, tá bom? Então, lembre disso, tá? Para sétima maior, para sétimas, basta o número 7, que a gente sabe que é sétima, tá bom? Então, ponto final. Não tem muito floreio em relação a sétima, né? Mas em relação a sétima maior, tem que dar toda essa volta aqui, porque o pessoal faz muita confusão, tá bom, gente? Então, assim, a ideia aqui foi essa, passar isso aqui para vocês, tá? Esse é o tipo de suporte que eu só dou para meus alunos no grupo VIP, tá bom? E hoje eu estou abrindo aqui para vocês um pouquinho desse suporte, tá bom, gente? Por quê? Porque toda vez que eu posto um acorde do dia, alguém chega lá e fala que está errado, que não sei o que lá e tal. E muitas vezes, a pessoa está levando por um lado muito acadêmico, entendeu? Só que você, nos sites de cifra, não vai encontrar tudo do jeito bonitinho. E outras pessoas dizem ainda que está errado por falta de conhecimento, tá? Então, assim, eu não vou ficar trazendo informação errada para vocês, tá bom, gente? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Depois eu quero fazer mais vídeos sobre nonas, segundas, décima terceira, sexta, que todo mundo confunde, tá? Quinta aumentada, décima terceira bemol, todo mundo confunde esses acordes. Quarta, décima primeira, tem uma confusão terrível em cima disso. E aí, se você gostar desse vídeo, na outra semana eu trago um outro vídeo, talvez falando sobre nonas, acorde ADD9, acorde ADD2, SUS2, tudo isso aí, tá bom? Assim, vocês vão ter um pouquinho do que é ser aluno do curso, tá? E se você quiser estudar comigo, link aí na descrição, você vem ser meu aluno. E eu vou tirar essas dúvidas pessoalmente para você através do WhatsApp e agora também do Telegram, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.